Conta aí pra gente aqui, que a gente foi pro intervalo e se vê a Lope aí cheia do... Das gírias. Das gírias. Eu trouxe as gírias pra testar o conhecimento de vocês das gírias de BH, que são gírias também do pessoal mais novo. Eu sei que vocês estão um pouco mais velhos, um pouco mais velhos que eu. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não acho, eu assim, eu acho engraçado que o Rodrigo foi o primeiro a rir. E assim, a gente tem que levar no bombom, né, cara? A gente tem que levar no bombom ou não é? É, mas tem que ser. O que acontece é o seguinte, o nosso primeiro bafafá você não soube. Vamos ver. Então, assim, a gente já tá saindo na frente já, que uma você não sabe não. Verdade. Não sabia, foi o chá de cadeira. É, o chá de cadeira que eu não... E o bafafá também, na primeira, não soube não. Não, o bafafá eu não sabia. Eu não sabia o chá de cadeira e o da toca. Ah, tá, marca a toca. Marca a toca. Então, eu marquei toca. Agora eu quero dizer pra você o seguinte, nós estamos com dois pontos na sua frente. Aí. Beleza? Então, vamos lá, vamos testar. Vamos lá. Primeiro de todos aqui, mostrar pra vocês, é o chia. O chia? O que que é chia? O chia que você põe na salada, entendeu? Aí, chia com chia, com CH, o que que você põe na salada, a sementinha? O chia é tipo um demorou. É tipo um chia? Então, chia, vamos fazer tal coisa, chia? Nossa, eu nunca ouvi, tô velho mesmo. Bicho, eu nunca ouvi isso. Eu sei que o pulmão do Rodrigo, chia, de vez em quando. Isso é tipo assim, nós vamos naquela balada ali, chia. É. É tipo, vamos, demorou. Tipo isso, tipo isso. Ou então, às vezes, comemorar alguma coisa. Mas você não tá dando chance pra gente, não. Você espera, você pergunta, a gente vai ver, vamos pensar, vamos confabular entre nós aqui, tá? Pra sentar a descobrir, pelo menos, tá bom? Demorou, beleza. A rádio, quando você entra no túnel, por exemplo, chia. Mas essa eu vi que vocês já não iam saber. Já tá dois a um, dois a um. Tá dois a um. Dois a um. De rocha. Ah, não, de rocha a gente sabe. Ah, de rocha é verdade, né? Aí eu, Marcão, só desculpa, viu? Ô, Pimentel, sua namorada aí, né? Na boa. Aí você a gente sabe, de rocha... De rocha, vocês estão ligados. Tô te falando, de rocha, a gente sabe. O que que é? De rocha é na boa. Na verdade, de verdade. De verdade, de verdade. Tô aqui pra mentir, não. De rocha. Isso. Que também é tipo um concordar, né? Tipo assim, um de rocha mesmo e tal. Sim. Essa aqui eu acho que vocês vão saber também. Que essa aqui, apesar de ser só de BH, essa já é mais manjada. Essa é só de BH? Só de BH. Fraga. Fraga, só de BH. É, primeiro nós temos aqui o Ronaldo Fraga, que é o grande estilista. Artista, é, estilista, né? Fraga, e aí? Tipo sacou. Que é uma corruptela de flagra, né? É, que é isso aí, corruptela de flagra. Você fraga, o... Você fraga aí, o Ronaldo Fraga? Eu frago. Ah, então pronto. É isso aí. Eu sei, né? Eu conheço. Aí, boa. Três, dois a um. E aí, velho, o que você tem agora de imagina pra nós aí? Olha só, que coisa boa. Vamos lá pro próximo. Olha só. Olha aí, galera. Eu sou viciado em imitar o Faustão. Sabia que eu tenho esse tique aí? E eu sou viciado em imitar o Silvio Santos. É compulsivo. É compulsivo. Não tem jeito. Ele vem, ele mora dentro de você, não é assim? Isso. E o Faustão? O Faustão. Olha aí, galera. É brincadeira. Agora, às oito e trinta... São quantas horas? Seis e quarenta e sete e quase. É brincadeira, bicho. Aí, boa. Legal, cara. Sai mais ou menos. A melhor imitação é da Dona Hermínia. Olha, bicho. Pena que o Mazzi não tá aqui. O Mazzi tá de férias. O Mazzi também imita ela muito bem, cara. O pessoal gosta. Vocês querem ver só... Você sabe que ele conheceu, né? O Paulo Gustavo. É, conheceu o Paulo Gustavo. Ele tava lá no multishow, né? Aí, chegou todo eufórico. Aí, eu não sei quem foi que falou assim... Chegou imitando, né? Não, ele chegou, alguém falou assim... Aqui, Paulo Gustavo. Ele sabe te imitar. Aí, o Mazzi imitou, né? O Mazzi acabou, assim, tipo, esperando o que que é. Aí, o Paulo Gustavo falou assim... Você é bicha! Saudoso, grande artista, né, velho? Grande artista. Nossa. Foi embora cedo demais. Uma grande perda, né? Olha que é esse cara. Mas, então, qual que é a próxima gíria aí? Então, vamos. Espera aí, só um minuto. Você não imitou a Dona Hermínia. É verdade, mas porque Marcelina tá no supermercado, comprando 5 quilos de presunto lá pra casa. Que isso, cara! E já falei pra ela não fazer mais isso. Juliano também vai atrás, fica indo na baladinha. Aí, volta às 7 horas da manhã. Cê já viu o que dá pra brema. Olha aí! Que bacana, mano. Muito bom. Quando o Mazzi voltar de férias, vão chamar você pra fazer uma batalha de Dona Hermínia. Exato, mano. É lindo demais. Qual que é a próxima gíria aí? A próxima eu tive a honra de entrevistar o Jonga, e ele respondeu dessa aqui também, ó. Que é o Sem Brava. Sem Brava? Sem Brava. Seria sem problema ou não? Sem Brava é sem problema? Não é por aí. Pode falar? Pode dar a resposta? Pode, claro. O Sem Brava, ele, tipo assim, ele começou como um La Ele de BH. Sabe o La Ele? La Ele? Sei. Quando fala, ó. Tipo, sai fora. Que louco, tô fora. Só que aí ele foi virando uma coisa que você fala como se fosse assim, é... Sem exagero, sem sacanagem. Vou falar com você Sem Brava mesmo. Entendeu? Entendi. Tá, ele entra aí. Tipo um Natora, né? Tipo um Natora, Sem Brava. Sem Brava. Então agora empatou, né? Não é caô não, é verdade. Não é caô não, é verdade. É. Sem Brava também é você que não casou ainda. Porque quando você casar, você vai ver. Enquanto você não casa, é Sem Brava. Depois que casa, é Com Brava. Ó, então tá 2x2, né? 2x2, 2x2. 2x2. Aí o cara já empatou. Acaba o quadro aí, Eduardo. Acaba o quadro aí que a gente sai bem. É mesmo. Eu queria te agradecer a presença. Para aí pra gente aí. É a última? Pode ser. Não, não. Quanto você tem mais ainda? Tem mais umas 5 aqui, mas o resto é manjado. Vamos tomar um cacete. Meu microfone até saiu aqui da orelha. Espera aí. Nós vamos tomar um cacete aqui agora, velho. A próxima é o Pela Ordem. Eu botei o trem de cabeça pra baixo aqui, mas vamos lá. Qual que é? Pela Ordem. Vocês estão ligados? Pela Ordem, tô. Que os caras nem falam Pela Ordem. Pela Ordem. Pela Ordem, Pela Ordem. Então beleza, Pela Ordem. E já engata numa outra aqui, que é o Daquenaipe. Deixa eu ver. Que é o Daquenaipe, né? Que o Daquenaipe também é quase a mesma... É, Daquenaipe é tipo assim, o bicho daquela história que eu já te contei já. Daquenaipe, velho. É. Aquela pessoa é daquenaipe. Mas é bom, né? É um elogio, né? É, daquenaipe. Tem também o elogio. Tem também. Pode ser elogio... Esse cabelo seu aí é daquenaipe. É, mas pode ser elogio como pode também não ser. É. Né, por exemplo, o Rodrigo é Daquenaipe, velho. Pode também não ser. Isso aí, Daquenaipe lá. Vamos fazer aqui, ó. Tem mais duas aqui, então, vamos fazer. Porque o resto vocês vão saber. O A e a Reda e o Trem, nós já... Não, aí a gente já sabe. Já estamos em casa. O A Reda, quando eu fui conhecer meu pai no Paraná, eu falei que meus filhos, assim, a Reda, isso aqui... Eu falei sim com a Reda, que eles não sabiam. Eu falei assim, chega pra lá, e diz, ah, bom. Ah, bom. Porque eu acho que o A Reda é só em Minas Gerais, né? É só mineiro. É só mineiro, velho. Qual que é que você acha que vai ganhar da gente aí? Ó, nota, pior que tem uma aqui, essa aqui vai ter que ser ela. O China. Vocês conhecem o China? Deixa eu botar o trem na minha orelha aqui, porque esse cara... O cara, eu vou só falar pra você o seguinte, o China, eu não sei, não. O China, pra mim, é tipo o China... Não, o China é o prato de bateria, né? Que é aquele dobrado, né? O China é o chimbau, não? Não, não, o chimbau... Tem o chimbau e tem o China. É o China, ele é dobrado. Ah, dá só um prato, você bate e faz assim... Ah, tá. Aham. O China, porém, vai ganhar da gente. Vou ganhar do 6, velho. China é sair vazado, sair vazado. Você tem uma produtora aqui de 23 anos, a menina nem pra entrar pra poder ganhar. Deixa eu ver. Não sei, cara, o China. Quer chutar? Quer chutar? Eu conheço um negócio que parece com o China, mas fala diferente. Carmine. Bora. Mais uma gíria que você acha que é... Ele já ganhou. Vou explicar o China pra vocês. Agora que vai desempatar. Agora que a gente entra pelo cano. Vocês querem tentar chutar a última ou não? China. Cara, eu não vou chutar, não, porque... Vou nem tentar, viu? O China é uma coisa que é ruim. É China. China. Fui ontem naquela festa, tava China demais. Nó, comi um trem que tava China demais. É meio que essa pegada. É uma ideia negativa, assim, entendeu? É um adjetivo negativo. É porque vem da China, né? É meio xing-ling. Tipo uma coisa meio assim. Tipo, é meio China. Eu vou falar com você, bicho. Bom que eu tô aprendendo essas coisas pra você. Não é que você tiver sentado no lugar, a galera conversando assim. Você fala, ó, tá falando ali, né? Porque é praticamente um dialeto, né, bicho? Muitas pessoas não entendem. Quando a galerinha quiser conversar mesmo sem ninguém entender, é só trocar uma ideia do seu lado, né? É tipo a língua do P, né? Lembra a língua do P, menino? Lembro. É? Eu não sei falar, não, mas eu lembro que tinha. Nem eu, velho. Nem eu. Somos dois. Nunca aprendi. É, aí você entendi. Olha aí, galera. É, olha aí, bicho. E a última pra ganhar docesse. Não, já ganhou, hein? Pode fazer essa aqui? O China, você já arrebentou com a gente. Malado? Malado, maladeza. O cara é malado. A malada tá com dinheiro. Tá com dinheiro. Nossa, o chute aqui passou, mas muito longe. O malado é o contrário. O malado é bom. É bom? Essa camisa sua é malada, maladeza. A 98 é maladeza, o grafite é maladeza. Olha aí. É um sentido positivo da palavra, bota fé.